Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como se fazer salsicha com molho de pimentão. É muito fácil, muito rápido e vocês vão adorar. Bom, para começar a fazer a salsicha com molho de pimentão, primeiro você coloca uma água para ferver. Assim que ferver, levantar a fervura, você coloca a salsicha, que tem meio quilo, tá? É só para tirar um pouquinho da... porque a salsicha é crua. Então é só para dar uma cozida um pouquinho, para cozinhar um pouquinho e tirar o... como fala? O corante dela. Deixa ela aqui uns 5 minutinhos e reserva. 5 minutos se passaram, aí você vê que a água, aliás, com a amarela, isso é todo o corante da salsicha que a gente tira. Aí vamos escorrer e reservar. Aí vamos fazer o molho, tá bom? Então, você começa cortando a cebola, ela agulieira e grossa assim, para ficar aquele molho pedaçudo, tá gente? Ó, vai colocar. O pimentão, eu não vou sair cortando porque eu já tenho ele no freezer congelado. O que a gente faz? Isso aqui é uma coisa que eu sei há muito tempo. Você pega o pimentão, fatia ele e coloca no saquinho para congelar. Olha, ele fica bom. Uns 10 minutinhos antes de você usar, você tira da freezer. Isso aqui dura meses na geladeira. Não estraga não, é muito bom isso aqui. Eu faço, eu compro o pimentão, já faço e já vou estocando na geladeira, no freezer, né? Aí quando eu quero usar, eu só vou lá e pego, é muito prático, tá? Bom, aí tá aqui o pimentão, a cebola e eu vou cortar o tomate. O tomate também, você corta ele pedaçudo. Eu tiro esse miolinho. Eu tiro o miolinho. O tomate tá oco, mas ele não tem semente, deixa eu ver, mas tá bom, tá estragado não. Aí você corta ele assim, ó, pedaços grandes, porque é para aparecer mesmo o tomate, tá? Olha aqui, pedaços grandes. E vamos para a panela. Acenda o fogo, coloca um fiozinho de óleo. Aí coloca a cebola. Eu vou fritar ela um pouquinho. Aqui você vai fritando a cebola um pouco, até ela murchar, ela se dá um pouquinho transparente. Tá vendo? Olha, aqui você já pode colocar uma colher de tapete de alho. O alho também, eu falo sempre, é o triturado. E vai misturando, vai refogando. Olha, eu espero que tá aqui dentro de cebola, que este é muito bom, porque o cheirinho é muito bom. Aí eu já coloco o pimentão. Gente, é um fresquinho, hein? Tá, ó, assim. Refolga, refolga um pouquinho. E deixa ele dar uma coisinha, uns dois, três minutinhos. Ó, gente, aqui já fritou um pouquinho, olha. Tá vendo? Aí vocês colocam umas, sabe, umas três colheres de sopa de molho de tomate prontos. Os fracos, as frituras. Coloca um pouquinho de água. Um pouquinho. Se você quer um molho mais grosso, coloca mais massa de tomate. Eu coloco um temperinho daqueles saquinhos, aquele sachê, um temperinho pra massas e molhos. Gostouzinho esse temperinho, dá um saborzinho, muito bom. Toda vez que eu faço o molho, eu costumo pôr ele. E aí você corrige o sal. Ah, eu ia me esquecendo. Coloca uma colher de café, rasinha, de açúcar, que é pra tirar a acidez do molho, tá? Corrige o sal. E deixe ferver um pouco. Vamos ver como ficou o nosso molho? Nossa, tá ficando muito bom. Ó, nesse momento aqui, você já pode colocar a salsicha. Se você for comer lanche, você coloca a salsicha inteira. Agora, se você for fazer com uma mistura, pra acompanhar um arroz, você pode picar. Também fica bom. Aí, pode ser rodelinha, pode ser maior, pode ser menor. Faça, gente. É muito gostoso. Olha, piquei todas aqui dentro. Olha, todas. Dá uma misturinha. Abaixa o fogo. Dá uma misturinha. E deixa ela pegar o gostinho do molho aqui, mais uns três minutinhos. Bom, gente, vamos ver como tá a nossa salsicha. Olha que gostosa, que suculenta. Olha, ela já incorporou os gostinhos, os temperos. Aí, nessa hora, eu coloco um pouquinho de orégano, porque eu acho que orégano vem em tudo assim, que é molho. Eu gosto muito. Dá um saborzinho. Coloco orégano e o tomate. Tomate eu não coloquei antes, porque senão ele ia desfazer, ele ia desmanchar. E o que eu quero é ele inteirão, assim. Aí, você dá uma mexidinha. Só tá. Pra esquentar mesmo o tomate. Dá uma mexidinha. Tá pronto. Aqui, tá pronto. Você usa um lanche. Nossa, fica muito bom. Um lanche com essa salsicha, com esse pimentão. Muito bom. Tá pronta a nossa receita. Bom, essa é a nossa salsicha. Olha como ela ficou gostosa, suculenta. E agora eu vou me servir pra vocês verem como ficou gostoso. Olha, eu vou pegar um pedacinho. Vou pegar logo uma inteira também. Vou pegar mais outra. Não vou comer tudo não, gente. Já tô colocando no prato pra vocês verem como ficou. Vou desligar o fogo aqui pra não secar nosso molho. Molho. Olha, o pedaço do. Aí, se você quer mais pimentão, mais cebola, fica a seu gosto, tá? E vou colocar um pouquinho do molho aqui em cima do arroz pra ficar mais gostoso. Vamos lá? Bom, gente, agora é a melhor hora, né? Eu saber se ficou bom. Muito bom. Muito mesmo. E aqui, no caso, eu servi com arroz, mas você pode estar colocando como recheio de um tom. Fazer um hot dog muito gostoso. Muito prático também, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e curtam o vídeo. E até a próxima. Obrigado. Tchau. E aí